O modificador Flex nos permite fazer movimentos automáticos ao nosso objeto, dando uma espécie de elasticidade. Para isso, vá em Command Panel, em Modify List, selecione Mesh Select. Abra o sub-object de Mesh Select, clique em Vertex. Selecione as Vertex das Barbatanas e o Tubarão. Em Mesh Select, desça até os parâmetros de Soft Selection. Abra Soft Selection. Use Soft Selection. Em File LoL, marque a área de atuação. Para o Command Panel, no Modify List, selecione Flex. Vá na Timeline, marque Auto Key, mova para o quadro 30, rotacione o Tubarão. Perceba que agora o Tubarão possui movimento. Corte e Legendas por TIAGO ANDERSON. Obrigado.